Hoje a equipe da RinoDTV veio ao Rio de Janeiro, Vilar do Teles, conhecer a história da nossa Pérola Preciosa. Gente, ela ganhou em primeiro lugar a promoção Top Vendas Pérolas. Ficou curioso para saber quem é a nossa Pérola Preciosa? Então vamos descobrir agora. Tudo bem? Olha aqui gente, Rosete Barreto. Rô, quantos meses de RinoD? Nove meses, nove meses de RinoD. E já é Top Venda? É verdade, mas é aquilo que eu sempre falo. O bom é que ninguém caminha sozinho nessa empresa e a gente tem muito conhecimento dado. Então basta você seguir os passos de um caminho que já foi traçado e você alcança os seus objetivos. Vamos saber um pouquinho mais dessa mulher super guerreira, gente? Vamos lá com a gente, vem. Vamos lá, Rô. Licença meninas, tudo bem? Olha que são as filhas da Rosete, né Rô? Quantos anos tem as meninas? Ai, a mais velha Bruna, 22 anos e Laura, de nove anos. Olha que lindas. Gente, agora eu quero saber. Todo mundo está esperando, né? Como que você entrou na RinoD? Como que você conheceu a RinoD, Rô? Na verdade, eu fui apresentada ao projeto da RinoD como uma expansão da rede e uma visão empresarial. Isso, logo de impacto, no primeiro momento me fascinou. Por quê? No meio que eu convivia, o tradicional, você não tem essa perspectiva de crescimento, essa oportunidade. Como que surgiu a venda no seu negócio? Eu me descobri como vendedora top no curso de pérolas. Eu me graduei de amante antes, mas o reconhecimento foi no RinoDFest. Foi um mega evento, né? Um evento maravilhoso. E recebi também a premiação do Top Vendas. Estamos invadindo aqui a sala da nossa diretora Rossetti. Rô, conta pra gente. Como que você implanta esse sistema de vendas aqui no local que você trabalha? Porque a Rossetti é uma super empresária, tem vários negócios e ela usa a RinoD junto com as suas atividades. Então, aqui na sua escola que você trabalha como diretora, como que você implanta esse sistema? Hoje, todas as comemorações da escola são feitas com produtos RinoD. A felicidade das mães é notória. A satisfação é enorme. E eu fico muito feliz, porque com isso eu desenvolvo o trabalho que eu já exercia de forma mais excelente e consigo desenvolver RinoD. Agora, se você acha que tá bom isso que ela implantou aqui na escola, vocês vão ver o próximo negócio, que é o curso de inglês, né? Verdade. Lá também tem RinoD. Muito RinoD. Agora nós estamos em um outro empreendimento aqui da Rossetti, que é o curso de inglês. E olha só, ela separou aqui pra gente os kits que ela costuma montar. Gente, olha que criatividade. Rô, mostra pra gente aqui os kits. Eu elaborei uma embalagem de cenoura, coloquei o gel dental e botei um cartãozinho da escola dizendo assim, de olhos vermelhos e dentes branquinhos. Ou seja, além dos professores ficarem apaixonados com a ideia, substituir o chocolate por uma coisa que eles usam todos os dias, eu consegui novos clientes, né? Agora, dia das mães. A gente falou sobre a dificuldade de encontrar um produto que agradasse a todo mundo. Olha só, eu coloquei o nosso hidratante sensações, coloquei o sabonete líquido e cada um na sua cor própria, né? Dia dos pais, né? Espuma de barbear, sucesso. Meus pais amam. Algum momento, assim, eu acredito que muitas outras pérolas também se deparam com isso. Ai, mas eu já tenho dois empregos, eu estudo, eu não tenho tempo. A Rosete, gente, ela tem três empregos? Quatro. Quatro empregos! E nem por isso ela deixou de usar duas horas no dia dela, né? Foi. A proposta inicial que me fizeram foi a seguinte. Se eu me dedicasse duas horas do meu dia de forma profissional, eu alcançaria resultados na Rinodê. E isso aconteceu na minha vida, né? Eu atingi o nível de diamante em quatro meses. Agora, o que me chamou a atenção, o que fez a nossa equipe vir até esse curso de inglês, é uma outra questão. É mais um segredo que a Rô descobriu, né? Mais uma estratégia que acrescentou muito no negócio dela. Vamos lá? Vamos mostrar? Aham, nós chegamos aqui no escritório da Rô, né? Aqui do curso de inglês. E agora eu quero uma explicação pra essa maca aqui no escritório. Então, aí a gente tem que voltar lá pro Pérolas, né? Porque nas estratégias que nós aprendemos com Pérolas, eu ouvi dizer que existiam pessoas na Rinodê fazendo VIP 6 mil. Olha que lindo! E aquilo abriu os meus olhos, né? Eu falei, gente, eu faço VIP mil, VIP 2 mil, Então, por que não usar as estratégias que eu tô aprendendo aqui pra aumentar a minha pontuação pessoal? E aumentar também o meu bônus, né? Então, eu resolvi utilizar o método da Lipo Manual. Eu ligo pra uma amiga e aí eu falo, olha, a minha empresa tem um kit de Lipo Manual e você reduz medidas na hora, na primeira aplicação de 2 a 6 centímetros. Eu tô te dando uma aplicação de presente. Vamos marcar um horário? Gente, qual mulher que não quer perder medidas? E como que foi a sua entrada pro Pérolas? Quando eu entrei pro Pérolas, confesso, a minha única motivação foi motivar as meninas da minha equipe a desenvolverem a mentalidade empresarial. Porque essa era a minha vivência. Então, pra mim, era mais fácil. Mas eu não queria uma equipe de mulheres que só enxergassem o bônus da revenda. Eu queria mulheres líderes. Mulheres que montassem as suas equipes. Só que eu fui pega de surpresa. Na primeira aula de Pérolas, eu percebi que o preconceito existe em todas as mentalidades. Inclusive na minha. E eu pude desenvolver a parte de vendas. Um bônus que a Rinodê me proporcionava de revenda, eu estava jogando fora. E eu não precisava fazer isso. E a minha vida foi transformada. Olha, gente, agora nós estamos no famoso Café com Negócios. Aqui, a Rosete, ali, ó, como vocês podem ver, ela se reúne com a equipe dela pra dar treinamentos, pra apresentar o negócio pra novos consultores. E, ó, eu não vou falar mais nada. Vamos descobrir deles mesmos. Vamos lá. O que uma reunião como essa, uma tarde como essa, tem a acrescentar na vida de um consultor que está querendo vender, pra chegar, por exemplo, como a Rosete, que ganhou aí a promoção Top Vem. Aqui a gente marca reuniões, apresentação de hora em hora. E junto a essa apresentação, nós fazemos alinhamento com a nossa equipe. Onde nós passamos a importância de servir pro 600, tá? Onde nós passamos a importância dela não só consumir, porque é certo, se você se associou a uma mega empresa, você vai consumir, até porque os produtos são ótimos, né? E com isso a gente ajuda, passa toda a estratégia pra pessoa alcançar seus 600 pontos e aí formar uma equipe maravilhosa. E se eu pudesse falar alguma coisa pra minha equipe, é que nenhuma das meninas passe por esse caminho, o Rinodê, que já foi preparado pro nosso desenvolvimento, sem ter essa experiência de transformação no curso Pérola. E esse foi o nosso quadro Pérola Preciosa com a nossa vencedora Top Vendas, Rosete Barreto, uma mulher de empoderamento e liderança. Rinodê, aqui é o meu lugar.